Qual é a diferença entre I have worked a lot e I worked a lot? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Welcome to One More Class. Hoje eu vou fazer um vídeo que muitos de vocês pediram. Eu vou falar um pouco sobre o present perfect, comparando com o simple past. Eu coloquei então essas duas frases de início, né? I have worked a lot e I worked a lot, certo? Qual a diferença entre elas? Bom, a primeira frase aqui está no tempo verbal que nós chamamos de present perfect, é o presente perfeito. E a segunda está no simple past, que é o passado simples. E qual a diferença entre essas duas frases? Você pode estar aí perguntando, meu querido learner. Na tradução é a mesma coisa, eu trabalhei muito. Só que a primeira frase com present perfect é o eu trabalhei muito, mas eu não sei exatamente quando que essa ação aconteceu. Eu não deixei claro quando eu trabalhei muito. Simplesmente citei que em algum momento da minha vida eu trabalhei muito. Na segunda frase é eu trabalhei muito, só que com um período específico. Só que aí você deve estar perguntando, pô, Junior, mas não tem nenhum período aqui na frase? Não tem, sei lá, ontem, semana passada, sei lá, dois dias atrás? É, realmente na frase não tem. Só que essa frase vai ser usada dentro de um contexto. Então vamos supor que eu esteja conversando com você sobre coisas que aconteceram ontem na minha vida. Ah, I saw a movie yesterday, I went to the gym, and I worked a lot. Entendeu? Ontem eu fui na academia, eu vi um filme e eu trabalhei muito. Então por que eu falei yesterday e depois eu joguei essa frase? Por causa daquele yesterday, você entendeu que tudo que eu falasse das minhas atividades estariam relacionados a ontem, por causa de uma parte na frase. Então eu não preciso colocar um yesterday aqui pra você entender porque essa frase foi inserida num contexto. Agora, pra eu exemplificar, contextualizar, eu poderia colocar Eu poderia colocar o tempo verbal nessa frase, fora de um contexto, pra que você entendesse quando a ação realmente aconteceu. Agora, quando você não quer dar exatamente o tempo quando aquela ação aconteceu, aí você usa o present perfect. I have worked a lot. Eu trabalhei muito. E aí pode ser em qualquer período da sua vida. Resumindo aqui, o present perfect, ele é uma estrutura que você usa quando você não dá a ideia de quando a ação aconteceu, não dá a ideia de quando esse passado aconteceu. E o simple past, sim, é o passado que você sabe quando aconteceu. A tradução é a mesma, mas a ideia é diferente. A gente não tem isso no português, né? Passado é passado. Aqui não, aqui é quando um, a gente não sabe quando aconteceu, e o segundo sabe quando aconteceu. Visto isso, eu quero tirar essa frase aqui do simple past e deixar só do present perfect pra explicar a estrutura da frase. Então, primeiro você vai colocar um sujeito, né? O sujeito aqui, I. Depois você vai usar o have. Have, que muitos de vocês conhecem como o verbo ter. Só que ele não significa o verbo ter, nesse caso aqui. Ele está como um auxiliar. Ele vai auxiliar a frase a ser feita. Então, ele vai entrar aqui com a tradução de absolutamente nada. Não tem a tradução de nada. E aqui, ó, worked é o verbo, certo? Então, a gente vai colocar aqui um verbo. Só que este verbo tem que estar em qual tempo? Past participle. No past participle, que é a terceira coluna dos verbos que a gente vê em tabelinhas, né? E tudo mais. O flash está colocando aí na tela pra vocês um exemplo de terceira coluna. Ah, Júnior, mas terminou com ed. Então, o work no passado é worked. Então, coloca ed também. Então, está com ed. Então, não é passado? Aí é que você se engana. Porque existem verbos que quando vão para a terceira coluna, que é o past participle, são exatamente iguais aos verbos no passado, ao simple past. Então, por exemplo, ó, pega aí a tabelinha de work. É work, worked e worked. É tudo com ed. Assim como study. Study, studied, studied. É tudo com ed também. Então, alguns verbos permanecem iguais à coluninha do passado. Outros já são completamente diferentes que você vai ver daqui a pouquinho. Então, voltando aqui na frase, a lot, a lot é o complemento. Então, o complemento, ele pode ou não existir na frase, dependendo do que você estiver falando, tá? Então, essa aqui é a estrutura do present perfect no presente. Essa é a estrutura, tá? Então, mais exemplos aqui pra vocês, ó. Been to the USA. I have been to the USA. Seguindo a mesma estrutura, ó. A tradução é, eu estive nos Estados Unidos. Eu te disse aí quando que eu estive nos Estados Unidos? Não, não te disse. Só disse que isso aconteceu. É diferente de eu colocar I went to the USA. I went to the USA, eu poderia complementar, né? Yesterday, last week, last month, last year. Aí tem o tempo verbal. Na primeira não tem. Mais um exemplo aqui, ó. She has seen her mom. She has seen her mom. Ela viu a mãe dela. Te disse quando ela viu a mãe dela? Não. Só te disse que isso aconteceu. É diferente de eu colocar assim, ó. Ela viu a mãe dela ontem. Então, eu preciso colocar o yesterday, claro, se a frase não estiver dentro de um contexto, pra dizer pra você quando que a ação aconteceu. Aí vira a simple past. Mais um exemplo aqui, ó. Só que agora é na negativa. E o present perfect, né? Na negativa, é exatamente a mesma estrutura da afirmativa aqui, que vocês viram, né? Primeiro. Só que você vai colocar o not. Ou fazer a forma contraída. Por exemplo. They haven't done their homework. They haven't done their homework. Eles não fizeram a lição de casa deles. Ó lá. They haven't done. O haven't, ele é o have mais o not. Então, você vai colocar a mesma estrutura da afirmativa, só que o not junto com o have. Então, você pode colocar have not ou haven't. They have not done their homework. Or they haven't done their homework. É a mesma coisa, só que está numa maneira mais contraída, tá? Olha só a estrutura, tá? É o sujeito primeiro. O have depois. Tudo bem que vem o not, certo? Porque é negativa. E o verbo depois, ele é na terceira coluna. No past participle. E aqui, ó, presta atenção. O done, ele é a forma past participle do do. É isso mesmo, ó. Ó a tabelinha aí, ó. Do, did no passado. E done. Done, past participle, terceira coluna. They haven't done their homework. Tá? Aí é um exemplo que o do não vai com ed, né? Igual outros verbos regulares. Do, did e done, tá? Totalmente diferente. É diferente eu colocar uma frase aqui, ó, no simple past. They didn't do their homework. They didn't do their homework. Eles não fizeram a lição de casa deles. E eu poderia colocar uma palavra, um complemento que dá a ideia de passado. Yesterday, this morning, tá? Eu colocaria aí, quando a ação aconteceu. Tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Tá gostando? Tá entendendo? Então, deixa um like nesse vídeo já pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Compartilha com um amigo que está estudando inglês. E também confere aqui na descrição os links, né? Do meu curso de inglês, a arte da conversação. E também me segue lá no Instagram pra mais dicas de inglês. Confere a descrição dos meus vídeos. Você vai gostar bastante. I'm sure about it. Vamos continuar o vídeo? Let's move on. Mais uma frase negativa. He has not been to Bahia. He has not been to Bahia. Ele não esteve na Bahia. Te disse quando ele não esteve na Bahia? Não. Só te disse que a ação não aconteceu, certo? Então, eu posso colocar assim. Has not. Ou eu pego o has e o not. Faço aquela contração. E jogo para o hasn't. O has not vira hasn't. Lembra que o have not vira haven't. Has not vira hasn't. He hasn't been to Bahia. E você deve estar me perguntando. Mas, Júnior, por que você usou o has aí? É porque eu vou usar o has com a terceira pessoa. He, she e o it. Aí é o has. Ou hasn't na negativa. E com as demais pessoas. I, you, we e they. É tudo have. E na negativa, haven't. Ok? He hasn't been to Bahia. É diferente de eu colocar assim, ó. He didn't go to Bahia. Ele não foi pra Bahia. He didn't go to Bahia yesterday, last year. Enfim, tem o tempo verbal na segunda. Se não tem, se não tem tempo, não dá ideia de tempo. Present perfect. Você viu aí frases na afirmativa e frases na negativa. Agora, eu vou colocar frases na interrogativa. Vamos fazer perguntas com o present perfect. And the questions are right here, right now. Separei aqui duas pra vocês. Have you called your uncle? Have you called your uncle? Ou seja, você ligou pro seu tio? Você ligou pro seu tio? Eu te perguntei quando que você fez essa ação? Não, eu só perguntei se você já, algum momento, ligou pro seu tio. É diferente de eu colocar assim, ó. Did you call your uncle this morning? Did you call your uncle this morning? Você ligou pro seu tio essa manhã? Percebam, então, que o tempo é muito importante quando você está usando o simple past, né? O passado simples. O present perfect já não dá ideia de tempo. E aí você viu que na pergunta acontece algo diferente da afirmativa e da negativa. O have, ele vem antes, ele vem antes da pessoa. Então, é have you. Have you called your uncle? Have you. Você ligou. O have vem antes da pessoa. É isso aí, inverte tudo. No inglês, nas perguntas, sempre invertemos tudo, né? Verb to be é a mesma coisa. Os modal verbs é a mesma coisa. O present perfect não deixa de ser uma exceção. Então, have you. Have you. Pergunta, tá? E lembre-se que em todos esses casos, o have não tem a tradução de absolutamente nada. Não tem tradução de nada. Ele está aí só como auxiliar para a pergunta, negação ou afirmação serem feitas. Ok? E mais um exemplo aqui de pergunta, só que agora eu vou colocar um W8 question. Uma pergunta com o WH. Where has he been? Onde ele esteve? Onde ele esteve? Não estou dando ideia de tempo aqui, certo? Olha só. WH primeiro, where. O has, que é o auxiliar, vem antes da pessoa, vem antes do I. E o verbo na terceira coluna, que é o to be, né? Been. Where has he been? Olha a estrutura sendo formada. Muito parecida, né? Com a da pergunta, a interrogativa. Só que você coloca o W8 question antes. Porque afinal de contas, as perguntas de WH, elas vêm antes de auxiliares, de, enfim, os pronomes, tá? Onde ele esteve? E é diferente de eu colocar where did he go? Where did he go? Onde ele foi? Where did he go yesterday? Where did he go last month? Aí você coloca o tempo, tá? Lembrando que todas essas frases com simple past, no passado simples, que eu dei aí o tempo pra vocês. Yesterday, last month, last week. Você pode muito bem não usar esses tempos verbais. se o contexto da conversa estiver implícito, né? Se estiver claro quando a ação aconteceu, tá bom? Se você... Lembra do que eu falei no começo? Ah, yesterday I went to the movies, I went to the gym. Ó, ontem eu fui pro cinema, eu fui pra academia. Ontem eu fui, então eu joguei o ontem no começo da frase, né? Então todo mundo sabe que eu tô falando de ontem a partir do momento que eu coloquei o tempo ali, tá? O present perfect não tem tempo, não dá ideia de tempo. E o simple past dá ideia de tempo. Claro que esse foi o primeiro passo pra que a gente entendesse um pouco melhor o present perfect. E tem outros casos que eu uso o present perfect que eu posso diferenciá-los. Eu quero ir com calma. Então se vocês quiserem que eu coloque mais alguns vídeos, me aprofundando mais em outras situações que o present perfect é usado, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês acham pra que eu possa fazer outros vídeos com outros usos do present perfect, tá bom? Now it's homework time! Hora da homework! Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários uma frase, uma frase com o present perfect. Coloca uma frase usando o present perfect e também coloca uma frase, como que seria essa mesma frase no simple past, no passado simples. Aí você pode fazer uma afirmativa, interrogativa, negativa, as três as you wish, como você preferir, tá? É a homework! E eu vou dar uma força aí, corrigir vocês, dar um coração pra todo mundo aí. Alright, learners! Não vai embora ainda depois que você fez a homework. Separei aqui, ó, dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito e muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se! I'll see you around. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.